E você sabia que a UFES, a Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui em Mossoró, trabalha com o cultivo de pera? Pois é, a experiência vem dando bons frutos. E a gente foi acompanhar como é esse processo do cultivo, quais são os cuidados e principalmente o manejo. Acompanhe agora na reportagem de Emanuela de Souza e Josielton Costa. A pera não é uma cultura comum em nossa região. Será? Para responder essa questão, estão sendo feitos estudos na UFESA. Estamos na área de plantio da Universidade. Um pomar composto por 40 plantas, mas o suficiente para iniciar as pesquisas sobre a viabilidade do cultivo da pera na região do Semiárido Potiguar. É um projeto inicial, né, de que a gente montou um ensaio sobre a cultura da pereira aqui. E depois desse ensaio, a gente vai aprender a trabalhar com a cultura aqui. E a gente, depois desse ensaio, a gente vai montar áreas maiores para a gente realmente estudar a cultura de forma correta, né. E depois desses estudos, ver a viabilidade dessa cultura aqui para ser expandida, sair da Universidade e expandir isso para os pequenos, principalmente para os pequenos produtores. Que é uma cultura que a gente acredita muito, que ela tem muito potencial para pequenos produtores também. O estudo é uma iniciativa do pesquisador da Embrapa do Semiárido, Paulo Roberto Coelho, que desenvolveu a experiência em Petrolina, no Pernambuco. O que nós estamos aqui é fazendo um trabalho de adaptação dessas culturas de clima temperado numa condição semiárida tropical, como é essa condição nossa. Então, a questão de podas, de condução da planta, a gente tem que fazer toda uma adaptação para que a planta venha a formar os botões de flor e, consequentemente, fazer a produção de frutos. O experimento do cultivo da pereira já é uma realidade que tem dado muito certo lá em Petrolina, Pernambuco. E aqui em Mossoró, os primeiros passos, claro, já começaram a serem dados. E dessa vez, com mudanças, com redirecionamentos aqui no Pomar da Alferça. E o clima do nosso sertão, será que contribui para tornar essa delícia possível em terras potiguares? A ideia atrai estudantes, como Raíres. Uma atividade de suma importância, porque além da gente ter um momento de sala de aula, teórico, a gente está aprendendo, a gente vem aqui aprendendo a prática, para que isso venha a ser diversificado no nosso conhecimento, trazendo uma cultura de clima temperado para o nosso semiárido. E, a partir disso, desenvolver pesquisa, obter novos aprendizados, para que seja uma cultura que venha a ser uma nova alternativa para o produtor aqui no semiárido. O estudo, além de verificar a viabilidade de produção, também vai analisar a qualidade e a resistência da planta a possíveis pragas e doenças. Por enquanto, há uma pesquisa preliminar, mas como você pode ver, pera, já temos. O desafio é refinar o experimento e, para isso, contar com parcerias é essencial. A gente pega os pacotes tecnológicos envolvidos na academia, na Embrapa, na pesquisa, aproxima dos pequenos produtores, levando consultoria tecnológica com subsídio, levando capacitações, dia de campo, levando seminários, enfim. A gente aproxima toda essa pesquisa, toda essa tecnologia para o pequeno produtor como alternativa, como mais uma alternativa viável economicamente e tecnicamente viável para que melhore a economia do Estado do Rio Grande do Norte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto